O homem só é homem quando beija a mulher Ela vai parar hoje e a sol volta quando ela quer O homem só é homem quando beija a mulher Ela vai parar hoje e a sol volta quando ela quer Meu bandeiro de tapacha, tapadinho e violão Hoje eu vivo abondonada com meu bandeiro na mão Meu bandeiro de tapacha, tapadinho e violão Hoje eu vivo abondonada com meu bandeiro na mão Com meu bandeiro na mão, com meu bandeiro na mão Aí gente, quem gostou, pode aplaudir, né? Essa é a Vandinha, tá ligado O pessoal que gostou, gente, ó Nossa festa só tá começando, tem muita gente boa É Vandinha, tá ligada? Ó, ela se apresenta em várias festas juninas Quero fazer um convite, Santiago Convide seus amigos, venha participar, gente Nós estamos na porta da igreja Lembrando vocês que a nossa festa vai até o dia 25 de junho Viu, Acácio? De quarta-feira a sábado Por isso, uma festa com total segurança Muita gente bonita aqui Traz seus amigos, vem pra cá E ao vivo no Instagram Ao vivo no Instagram aqui do meu amigo Acácio, gente Tá fazendo a cobertura da festa junina da paróquia nossa A cidade da Conceição de Santa Virgínia O nosso muito obrigado O pessoal que tá aí debaixo da barraca aí Tomando aquela cervejinha gelada Comendo pastel, tomando um copo de água Fumando aquele cigarrinho bom, hein O nosso muito obrigado Que Deus abençoe Obrigado pela presença de vocês Apresentar a presença de cada um de vocês Que tá aqui O nosso muito obrigado Agradecer também ao pessoal da comissão E a Vandinha tá ligada Que tá colocando todo mundo pra dançar Alô, Marção Essa vai pra você, menino Solta lá, Diné Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci de você, enquanto você me amava, depois que você me deixou, a minha vida para mim não vale nada. Eu nunca esqueci de você, enquanto você me amava, depois que você me deixou, a minha vida para mim não vale nada. Agora eu vivo pensando, pensando só em você, mas você não liga mais pra mim, mas eu gosto mais só de você. Agora eu vivo pensando, pensando só em você, mas você não liga mais pra mim, mas eu gosto só de você. Enquanto você me amava, eu era muito feliz, depois que você me deixou, agora eu me sinto infeliz. Enquanto você me amava, eu era muito feliz, depois que você me deixou, agora eu me sinto infeliz. Lá 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 Oi gente, obrigado Ô gente, essa é a Cidinha, tá ligada, hein Tem muitas atrações boas, gente É a Vandinha, é Vandinha Não é Cidinha, é Vandinha Ô gente, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui Tá presente aqui Ô gente, pode encostar, pode sentar aí A cervejinha gelada lá, tem um churrasquinho Também nós temos uma variedade de doces salgados aqui Nós temos o Aksoba, uma delícia em a casa E a barraca no Marção lá com o pastel Rapaz, coisa chique, chique e bacanizada Muito gostoso esse pastel É bom demais, gente, tem muitas coisas boas pra apresentar Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui Tá sentado nas mesas aí, tomando refrigerante Vamos fazer uma visita também Nós temos salgado aqui, ó Um churrasquinho de primeira Tem aquela cervejinha gelada, água A churrasqueira do Roberto ali, tá assando Tá vermelha, tá na brasa Alô, Paulão, da comissão organizadora Aquele forte abraço O nosso muito obrigado a cada um de vocês, hein É o primeiro dia de festa, hein Vai até o dia 25 de junho Vamos marcar no caderninho, hein O nosso show é quarta, quinta, sexta A partir das 19 horas Aí nós voltamos no sábado, hein O sábado é de dia O sábado é a partir de 11 horas Até as 17 horas Aí voltamos à noite Muitas atrações boas, hein Vou trazer muitas coisas boas por aqui, gente Traga o pessoal pra cá Uma festa, as crianças, pra brincar Enquanto isso, ela vai levando aqui Eu não vou falar o nome dela mais errado Que o meu amigo de minha tá mandando Eu já falei com o direto É o nome dela, Dene Você presta atenção O nome dela é Vandinha Vandinha tá ligada Não Sandrinha, Sandrinha tá ligada É Vandinha Solta lá Vamos dançar, gente Marcos do pastel gostou, hein Você me chama de preta Eu sou preta e consolo Eu vi uma mulher branca Com filho preto no colo Você me chama de preta Eu sou preta e consolo Eu vi uma mulher branca Com filho preto no colo Uma branca na janela Uma marca no jardim Você brinca com a branca Não deixe a preta e a panela Uma branca na janela Uma marca no jardim Você brinca com a branca Não deixe a preta e a panela O homem só é homem Quando beija a mulher Ela vai para hoje E a sombra quando ela quer O homem só é homem Quando beija a mulher Ela vai para hoje E a sombra quando ela quer Meu pandeiro de caraca Tavaquinho e violão Hoje eu vivo abandonada Com meu pandeiro na mão Meu pandeiro de caraca Tavaquinho e violão Hoje eu vivo abandonada Com meu pandeiro na mão Com meu pandeiro de caraca Tavaquinho e violão Com meu pandeiro de caraca Quem gostou pode bater palma É, a última Obrigado viu Eu quero que vocês aplaudem ela Nossa amiga Vandinha tá ligada viu Pode aplaudir ela que foi ao vivo Ó gente ó Lembrando vocês que a nossa festa só tá começando Vem pra cá Vem fazer parte dessa festa maravilhosa aqui Na Santa Virgínia aqui Ao vivo a Cássia aqui Vem fazer Vem tomar cervejinha aqui Eu quero agradecer o pessoal aqui Alô Mané Santos Vem encostando pra cá Daqui a pouco tem ele hein Tony Meu amigo Tony Santos Ao vivo vai fazer O fechamento da festa Vem do distante Vou trazer esses meninos aqui Que sempre estão no programa do Ratinho Presta atenção pessoal aqui Vem pra cá Jaca obrigado 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 gente Uma salva de palmas pra ela gente Pode aplaudir A Vandinha tá ligado Deus abençoe viu gente Eu quero Eu quero agradecer Meu amigo Dineu Parabéns 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 Em vez do distante Gente ó Presta atenção aqui Esse pessoal que vai vir aqui ó Vocês que estão aqui Se encostados aqui Você sabe O pessoal que tá rindo aqui agora Sempre que tá no programa do Ratinho São meio divertidos eles Muito divertidos Por isso está fazendo A nossa festa jurina Na paróquia Nossa Senhora Da Conceição Santa Fe Eu vou fazer uma entrevista com vocês Eu vou fazer uma entrevista com vocês Eu vou fazer um agradecimento a cada um de vocês Como que você está consumindo Nosso programa do Gui Tem o churrasquinho Tem o refugiante Tem o churrasquinho do Roberto Manoel 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 E amanhã a partir das 19h Esse você pode filmar hein É atração do Ratinho Direto Manoel Manoel E amanhã a partir das 19h 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 Parabéns Enquanto meu amigo de Nero Se encontra aqui Nas carrapetas Fala da festa A chicotada do forró Os pessoal do busque Os abençoe Vamos passar a gente Vamos colaborar Com a igreja Tem muitas palavras Contribui Eu estou Eu estou Eu estou Tomado pela emoção Eu estava Deu mais que me Ela te Paga Pra você Já estava Com a igreja Eu estou Deu mais que me Eu estou Deu mais que me Fiz o gol na partida, já foi chorar, foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi chorar, foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. É isso aí, galera. Fiz o gol na partida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Agora, agora, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Fiz o gol na partida, já foi a vida. Não vou te ver em flor O teu é o cartão A tua fé Não eu apoiar Pra tu me ser Não é como aperrecer Não é como acidente Não é como acidente Não é como acidente Não é como acidente Amém. Amém. Obrigado galera, nós somos uma dupla, Mané e Sam, para quem não conhece, então passa a conhecer a gente agora, e nós vamos colocar mais música para vocês, beleza? A Cássio Nascimento fazendo a cobertura da festa aqui, olha que delícia ao vivo aqui, olha, só na festa, é quentão de vinho, quentão de vinho, amanhã vai ter bebida típica, vem para cá, vem para cá. Eu pensei que fosse fácil te esquecer, eu pensei que nunca mais ia te ver, infelizmente eu descobri, não é assim, e então eu descobri, vai amarecer. E agora o que que eu faço sem você? Minha vida não é nada, nunca não pensei. Vem me ajuntar Preciso de você Estou tentando de você Não vou tentar não aguentar Estou tentando a razão de dizer Preciso de você Estou cansado de você Estou tentando de não aguentar Estou tentando a razão de dizer Estou pedindo pra você Vem me botar pra mim Não dá mais pra continuar a revolução Eu preciso de você Vem me ajudar Preciso de você Estou tentando de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou tentando a razão de dizer Estou tentando a razão de dizer Estou tentando de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou tentando a razão de dizer 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 rende boa pro aceliz nosso amigo Roberto lembrando que vocês vão até dia 25 de junho lembrando que amanhã amanhã nós vamos começar às 19 horas, muitas atrações boas e musicais, viu? aquele forrozinho pé de serra é aqui na festa junina da paróquia Nossa Senhora da Conceição Santa Virgênia por isso, traga seus amigos e venha participar com a gente dessa festa maravilhosa mesmo que eu agradeço também o pessoal da churrascaria Nova Ideal nosso muito obrigado alumília, aquele forte abraço, tá bem? o Hotel Moraes, sempre junto com a gente aqui, o nosso muito obrigado esse pessoal também vai estar aqui com a gente visitando a festa, viu? Eu quero fazer um convite gente, mais uma vez, pra dia de sábado o melhor forró pé de serra vai ser aqui, viu? Traga seus amigos e uma, de dia vai ter atração boa, hein? Vou trazer uns pessoal aqui, viu Manel? Vamos colocar poeira pra balançar aqui dentro, vamos colocar poeira pra subir, hein? Pessoal das barracas aí, não fica desanimado não, gente, só tá começando a festa, hein? Tem mais uma? Tem mais uma Te amo, te amo do Roberto Carlos pra vocês cantarem Alô, ação da churrascaria da barraca do Passeva agora é sua, viu menino, hein? Segura aí Na cima Vamos lá Nossa festa é ao vivo, hein? Ô, se pra cima do reggae Reggae Vambora Essa junina Maroca, Nossa Senhora Conceição Eu vou ser de longe de você É, ô Robertão aí Vambora R.H.K. R.H.K. Contabilidade A margem Ficando no mercado Meu nome Vem pra cá E tiver Na máquina sonora A página Não Vem pra cá Quero ouvir, vai Todo mundo assim Quero ouvir A sua voz O telefone Finalizando Eu estou quase Errendo E só dá Me deixando Eu te amo Eu sei Solta a voz Vai Eu te amo Eu te amo Ainda Tantas vezes Eu até chorei Olha, menina Tanta coisa sem você Então me deixando Por favor Eu que não quero Pegar a vida Eu não quero ouvir vocês Hoje eu Eu não quero ouvir vocês Como você Eu não quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês No quanto não sei Quer Enquanto esse tempo Eu queria encarar Eu quero ouvir você Hoje eu Eu te amo Eu te amo Muito legal estar com vocês aqui Sabia dessa planta de festa? Hoje mesmo Não é sexta de sábado, hein? É isso aí Aqui 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 Boa pra lá Boa pra lá Boa pra lá O que é isso? Eu te amo, eu te amo Eu te amo, quero ouvir Eu te amo Eu te amo É isso aí galera, obrigado Quem gostou pode aplaudir eles Isso foi o Manuel e o Sandro, eu gosto muito, obrigado Pessoal, gente que participou com a GG Todos os artistas que participaram com a GG Eu te agradeço a você e o Breno Agradeço a toda a galera que está aqui E até o ano que vem Valeu, fiquem com Deus É a chiquinha ali, vai dar o show agora aqui na Santa Fe Vai mexer com todo mundo Vai mexer aqui com toda a galera Vem pra cá, vem pra cá Convido o pessoal dos hotéis A galera dos hotéis aí, desce pra cá Os pessoal que moram aqui no centro Vem aqui dançar Vem pra cá, vem pra cá Obrigado, falou garoto Deus abençoe Pra você gente Prazer em convidar todos os amigos Vem pra cá Parabéns, hein, parabéns Do nosso amigo, obrigado Como é aquele espetinho aí Espetinho de boa procedência Nossa festa tem, hein Vem pra cá Tem uma variedade de doces salgados ali na barraca Vem aqui que eu quero mostrar Tem a barraca do pastel Tem a cervejinha gelada que é o melhor da festa Essa cervejinha, eu vou te falar É de água na mão, hein O churrasquinho do Roberto também Muito bom Nosso muito obrigado Olha aqui Olha aqui Só maravilha Vamos fazer um convite também Olha aqui, ó Vem pra cá Vem pra você Olha aqui Olha aqui Bolo de fumaça Bolo de mandioca Olha aqui, ó Jesus Vem pra cá Vocês também Tem isso aqui e muito mais Tem nada Tem bolo de todo gosto Seu sabor Que delícia A gente tava na boca Aqui é a barraca do pastel Tem pastel toda hora ou não? Olha aqui, ó Tem tudo isso aí, ó É pastel frita em casa e traz aqui E como que é? Frita na hora 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 Quais os sabores? Sábado A gente mistura aí Mistura uma cana com a outra Se quiser com limão de maracujá Tem, viu galera? Ah, mistura com sabores Isso Qual sabor que tem fora o limão? Só maracujá Maracujá Açaí não Isso Cana com açaí não combina? Isso Já tô vendo Isso Isso É muito bom Pode vir Vamos entrevistar eles Vamos aqui entrevistar essa dupla aqui Que deu show Essa melhor dançarina do Brasil Nossa, show de bola Dançarina lá do programa do Bolinha Do Ratinho Do Ratinho Saudade do Bolinha Que eu dancei lá muitos anos Sinto saudade dele Até a galera aqui que cantou E você também? O que o Ratinho faz de bom com você? Paga o cachê? Ele paga o cachê Convida a gente sempre A gente tá lá direto Mesmo na pandemia Ratinho já fez alguma maldade com você? Deu alguma mordidinha? Não, eu levei o queijo Eu levei o queijinho pra ele Ele não gosta de queijo não Ah, ele não morde não? Ele não morde Morde queijo não Ratinho já te mordeu? Sim Não, só jogou água em mim Gosta? Por que você gosta do Ratinho? Você não fica com ciúme? Não Não? Não, a gente pode estar A gente assina, né? Olha, um abração pro Ratinho Pessoa que eu admiro Tira o chapéu Quantas vezes eu preciso Já fui lá duas vezes Tem vontade de voltar? Muito Tô esperando o convite Ela é de pau O que é gostoso ir no Ratinho? Ah, eu acho que tudo no programa dele tá O que é gostoso ir no Ratinho? O programa do Ratinho Não é puxando saco não do Ratinho Mas é nota mil Um abraço também pro Matinho Nota mil é pra vocês, viu? Que é uma dançarina excepcional Como dança, cara? Eu que queria dançar assim É o programa da alegria Bora Vamos agora pro funk 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 Vamos agora? Vamos agora pro funk Jão, 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 jão. Obrigada! Não tem mais pra frente. Então assim vai! Pra cima! Essa é ela! É Cidia Lima! O Cansagente, o nome! Vai! A Caça do Assento! Alô, baço do pastão! Muito obrigado, pessoal! Vamos! Pessoal da segurança, meu irmão! Pessoal da segurança, meu irmão! Pessoal da segurança, meu irmão! Vai começar! Opa! Pessoal da segurança, meu irmão! Rapaz, eu vou atingir para ver mais! Ai, ai! Vai me querendo, se jogando, tá gostoso! O clima perdeu no fogo e a galera perde mais Vai repetindo, se jogando, tá gostoso O clima perdeu no fogo e a galera perde mais O clima perdeu no fogo e Speaker 3 O clima perdeu no fogo e a galera perdeu no fogo e a galera зависou Ai, ai, o som aqui faz demais Ai, ai, vai acertando esse jogo, tá gostoso E a galera faz demais Vai acertando esse jogo, tá gostoso E a galera faz demais Sangue latino, como vai ser bem Amante nossa, hoje eu quero com você Vem pra rebolar e tenta a som O seu requebra conquistou meu coração Vem me abraçar, sentindo o som Só no balanço, tá muito bom Vem suringando, não me esperei Me acompanha na batida do dia Sou grande em Brasil, hoje vai gostar Morena mulata, mulher brasileira Sorte o seu corpo, não bate o teu Eu sempre surindo, vai até o chão Me contagia, com o teu sorriso No teu abraço, no meu conto, no meu abrigo Vem suringando, eu sou afim Quero ser teu corretivo Minha abraça, sentindo o som Minha abraça, sentindo o som É muito bom Vem suringando, não me esperei Me acompanha na batida do dia Sou grande em Brasil, hoje vai gostar Morena mulata, mulher brasileira Sorte o seu corpo, do batidão Descende do sul, vai até o chão Me contagia, com o seu sorriso No teu abraço, no meu conto, no meu abrigo Vem suringando, eu sou afim Quero ser teu corretivo Talvez, meu conto, eu sou afim E permaением, a festa Vem t lendingas Feça Criança Criança Tравляção Tchau Tchau É, gente, nossa, essa festa só tá começando, hein? Essa foi ela, a Cidinha, Cidinha Lima, obrigado Cidinha, Deus abençoe vocês, né, gente? Agradecer também o pessoal que tá aqui com a gente, nosso muito obrigado, hein? O pessoal participaram aqui com a gente, esse show maravilhoso, que Deus abençoe a cada um de vocês, ao vivo aqui a cobertura dele, o nosso amigo Acácio Nascimento, calma aí, e agora quem é que tá vindo agora aí, hein? As dengozinhas do Brasil? As dengozinhas do Brasil, vem cá meu dengo, ai, 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 eu vou começar a cantar aqui, e amanhã eu vou fazer o show de um pessoal, vocês a ver, venceram aí, hein, e me fazer chamego, ai, oi, 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 apaixonado, pessoal das barracas aí gente nosso muito obrigado, alô meu amigo Boêmio, olá Dinei que chegou ele chegou ele, o Boêmio o Boel Claudinho, rapaz um dos maiores violeiros que tem no Brasil aqui, nosso muito obrigado Claudinho seja bem vindo, pode sentar aí pode pegar aquela cervejinha gelada mais ou menos vai vir fazer calvivo com a gente eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui em nossa festa nas carrapetas comandando o som de ele nosso amigo Dinelli Dinelli, gente eu quero agradecer o pessoal que está aqui com a gente o nosso muito obrigado e convidarem que amanhã, amanhã nós temos o melhor do forró Pé de Serra também na sexta-feira muita música, um sábado também de dia, convida seus amigos, seus vizinhos e vinha pra cá participar com a gente dessa festa maravilhosa o meu amigo Claudinho está aqui, ele também Boêmio, ele que está produzindo um artigo parabéns, eu vi o trabalho bonito grande Boêmio, nosso muito obrigado fazer uma visita em nossas barracas, uma variedade de doces e salgados que você encontra na festa junina da paróquia Nossa Senhora da Conceição da Santa Virgênia quem que está vindo aí meu patrão vamos apresentar, quem que está vindo aí é ela, é as dengozinhas o dechária louco Ok? Ok? é ela, eu já acho reports que você encontra uma e aí vai aí doce